Esse, 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 esse é o 2P do D.D. Marcha menor, sem recuar, não olha pra trás, você é melhor do que tu pensa Então siga em frente, acredita e vai, e lá de cima surgirá a recompensa Foga sagaz, cede ou sai, porque essa vida não é só pra realizar Às vezes quer e às vezes vai Mãe, um dia é nossa única certeza O crime centros da mente dos moleque Atistar da rua vira um 5x7 Hoje na favela anda de BM E quando era menor sonhava com a Ores De lá que ia já, de lá com a China blusa As piranha brota querendo atenção Fazendo a onda agora eu tô de hippie E hoje é três aqui, se chama tubarão Antes tinha nada e hoje vale a gente Mais de 30k investido no dente A partir da sua chega na maldade Aqui na favela são nossas clientes Marcha menor, sem recuar, não olha pra trás, você é melhor do que tu pensa Então siga em frente, acredita e vai, e lá de cima surgirá a recompensa Foga sagaz, cede ou sai, porque essa vida não é só pra realizar Às vezes quer e às vezes vai Mãe, um dia é nossa única certeza O crime centros da mente dos moleque Atistar da rua vira um 5x7 Hoje na favela anda de BM E quando era menor sonhava com a Ores De lá que ia já, de lá com a China blusa As piranha brota querendo atenção Fazendo a onda agora eu tô de hippie E hoje é três aqui, se chama tubarão Antes tinha nada e hoje vale a gente Mais de 30k investido no dente A partir da sua chega na maldade Aqui na favela são nossas clientes Marcha menor, sem recuar, não olha pra trás, você é melhor do que tu pensa Então siga em frente, acredita e vai, e lá de cima surgirá a recompensa Marcha menor, sem recuar, não olha pra trás, você é melhor do que tu pensa Então siga em frente, acredita e vai, e lá de cima surgirá a recompensa Esse, 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 esse é o 2P do DD